Eu acho que abriu-se uma página negra na justiça portuguesa, diante de todo o mundo, porque isto não é só um caso que interessa a Portugal. Como é que este tipo de casos, este tipo de pessoas com estas doenças são tratadas no mundo civilizado e ficámos a saber como é que são tratadas pelos vistos no mundo civilizado. Como é que considera que foram tratadas hoje? Nós, nós tentámos... Eu acho que nós não podemos querer fazer justiça à custa de valores fundamentais da pessoa humana. Ricardo Salgado tem de responder patrimonialmente por aquilo que fez, as condutas que fez, e isso tem responsabilidades patrimoniais que não podem ser aligeradas. Mas, do ponto de vista criminal, eu entendo que efetivamente a sua responsabilidade tem que ser avaliada em função da situação em que ele está. E todos vimos como é que ele está. Eu acho que não tínhamos lesado se nós tínhamos uma provisão deixada por Ricardo Salgado. Esses senhores se aproveitaram do grupo de trabalho de Lula Assunção para tratar da vida deles, para os malços deles, e continuam a faturar os tais senhores defensores de causas. Nós não admitimos, exigimos a provisão. Do grupo. Obrigado.